Armas, drogas, dinheiro, balança de precisão, munições de grosso calibre e até simulacros foram apreendidos durante a operação que atuou em 12 bairros de Manaus. As prisões estão ligadas aos mais variados crimes, de roubo até homicídio. Dessas 40 prisões, 15 estão ligadas diretamente ao tráfico de drogas aqui na capital amazonense. 10 foi por cumprimento de mandado de busca e apreensão e 30 em flagrante. A operação só obteve o êxito que teve porque a população está nos ajudando através do 8-1. Ajude a sua polícia, denuncie através do 8-1 a sua identidade que será preservada. Só tivemos esse êxito graças à cooperação do povo. A operação foi deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira. O Detran Amazonas também participou da ação. Com barreiras e fiscalização nas principais avenidas de Manaus, motos e carros em situação irregular também foram apreendidos. E pelas ruas da capital, a população aprovou a medida. Acho seguro, né? Deixar a gente mais seguro de andar no trânsito, né? Que está muito perigoso aí, assalto, né? Acho melhor, aprovado. Tinha que ter todo dia, todos os dias, para passar e a gente ser vistoriado. Nem só a gente, como todo mundo. Aqueles que foram presos em flagrante ainda vão passar por uma audiência de custódia. E os que foram presos em cumprimento de mandado vão seguir direto para uma unidade prisional aqui em Manaus.